Onde é que é a hora? Eu tô só na pensão Mudei na cabeça E saco de Jesus Para essa que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver esse futuro Para essa que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Cultura vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Seja morre Novoina vem balançar Cultura, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi, oi